Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso BMC Talks, o nosso programa semanal de entrevistas aqui na BMC News. Lembrando, caso você esteja vendo essa entrevista outro dia ou também acompanhando pela sua plataforma de podcast, o nosso BMC Talks também está disponível em podcast, você pode escutar quantas vezes você quiser, é só procurar lá, BMC Talks com o Marcos Sarabali. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal, todas as quintas-feiras às 18 horas aqui na BMC News, onde a gente bate papo com grandes empresários, gestores, empreendedores que realmente estão construindo essa nova geração aqui no Brasil. E hoje a gente vai conversar com o time da RBR Asset, vamos ver se o Guilherme já está por aí para a gente falar com ele, um dos sócios fundadores da RBR. Guilherme, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso BMC Talks. Boa noite, prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite a participar do programa. Obrigado a você. Guilherme, primeiramente, eu sempre gosto aqui no programa, antes de falar de gestão, de fundos, de expectativas, acho que hoje a gente teve muitas notícias no mercado financeiro, particularmente, e a gente tem um segundo semestre ainda bastante incerto, fora todas as questões também de geopolíticas nesse momento que a gente está vivendo. Mas antes eu sempre gosto de conhecer quem está, o que eu chamo, por trás das cotas, por trás de um CNPJ, que são as pessoas. Então eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória até aqui, até se tornar realmente um dos principais sócios da RBR, como é que foi a sua carreira, sua formação, enfim, sempre me perguntam assim, precisa fazer certificação, como é que é esse negócio, precisa passar por um grande banco, enfim, como é que foi essa trajetória até chegar na gestora que a gente tem hoje? Bom, vou falar um pouquinho da minha história aqui, se eu me estender demais, você me avisa. Eu comecei aí minha carreira no mercado financeiro, me formei na FGV em administração de empresas em 2004, trabalhei uns três anos no mercado financeiro, antes de ir para o mercado imobiliário, que é a RBR no final hoje, é um misto aí, de mercado financeiro com mercado imobiliário, então eu fiquei três anos no mercado financeiro, e daí eu fiquei dez anos no mercado imobiliário, fazendo incorporação puro assim, incorporação é, o que é incorporação? É visitar terreno, comprar terreno, aprovar prédio, o projeto na prefeitura se aprova, contrata a obra do prédio, e daí constrói o prédio ao longo de um, dois ou três anos, termina a obra e entrega o prédio pronto para as famílias, ou para o usuário final aí do prédio. Então esse é o ciclo de incorporação. Eu fiquei uns dez anos fazendo isso, e eu vi assim, sempre uma lacuna bastante grande entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário. E como eu tinha passado pelo mercado financeiro antes de ir trabalhar com incorporação, eu via que faltava algumas empresas que pudessem unir esses dois mundos, eram mundos bem distantes, bem diferentes, e lá fora, nos Estados Unidos principalmente, a gente já via esse modelo de gestão de real estate acontecendo, no Brasil ainda isso existia mais no campo das ideias, e em 2013, então, eu e mais um sócio, o Ricardo Almendra, decidimos aí começar essa empreitada da RBR num mercado difícil, né? Acho que 2013 a 2016, falar em investir em mercado imobiliário no Brasil era muito desafiador, né? É nos últimos anos do governo Dilma, inflação acima de 10% ao ano, juros a 14, 15% ao ano, e um mercado que vinha de uma recessão muito forte. Então, a RBR começou assim, então, como toda empresa, foram anos difíceis aí no começo, e a gente conseguiu se superar e começar com produto a produto, devagarzinho, e quando o mercado melhorou, a gente já estava aqui há três, quatro anos, com a ideia, com uma equipe montada, com alguns produtos iniciados, e a gente conseguiu aí crescer mais rápido nesse ciclo positivo que veio depois do segundo governo Dilma. Então, esse é um pouquinho da minha história e do início da RBR. Muito bom. Guilherme, acho que sempre a pergunta é, se você puder, lógico que você já falou um pouquinho da RBR, acho que não tem quem não conheça a casa, mas falar um pouquinho hoje dos fundos, né? E também um pouquinho do mercado, como você falou, como é que funciona dentro de um fundo essa parte de incorporação, a gente conhece um pouco das companhias de capital aberto, mas também a gente sabe que os fundos não são iguais exatamente, os fundos imobiliários. Então, contar um pouquinho do dia a dia, falar quantos fundos vocês têm disponível para o mercado, principalmente fundos abertos, qual é o patrimônio hoje sobre gestão, enfim, falar um pouco das características dos fundos de vocês hoje. Perfeito. Na RBR, hoje, a gente tem mais ou menos 6 bilhões e meio de reais sobre gestão em algumas classes de ativos diferentes. Então, a gente tem fundos de desenvolvimento, que fazem um pouco do que eu falei agora aqui no Passa Contando da Minha História. A gente entra no ciclo inteiro do projeto. São fundos ilíquidos, é um private equity de imobiliário, com fundos que demoram seis, sete anos para retornar o capital e não tem nenhuma liquidez enquanto isso. Então, esse é o tipo de produto para o investidor mais sofisticado do mercado. Esses produtos nossos aí, a gente tem nessa estratégia, mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de reais, divididos por cinco fundos. Então, essa é a caixinha de desenvolvimento. E daí, a gente tem uma caixinha de crédito, onde a gente tem também mais ou menos 1 bilhão e meio de reais sobre gestão. Esses fundos nossos de crédito são listados em Bolsa, que você consegue investir aí a partir de 100 reais. Então, acho que o pequeno investidor, o pequeno poupador, é cotista relevante em nossos fundos. Hoje, na RBR, a gente tem mais de 170 mil cotistas nos nossos fundos listados em Bolsa, e uma boa parte deles aí está nos nossos fundos de crédito. A gente tem o RBR R11 e o RBR Y11. E acho que em momentos de mercado como o atual, de juros alto, de economia incerta, período eleitoral, esses fundos de crédito são aí o investimento mais certeiro e mais seguro e que tendem a ter um melhor risco retorno. Então, hoje, os nossos fundos de crédito estão rendendo de 1,10% a 1,20% ao mês isento para o pequeno investidor. Então, é um investimento excepcional. Cada fundo tem aí 50, 60 papéis de crédito dentro. Todos esses papéis, a maioria originados aqui dentro de casa, são operações que a gente conhece as garantias, conhece o lastro, bons ativos, geralmente em São Paulo, com boas empresas por trás. Então, esse é o produto da bola da vez. A gente faz isso há vários anos, mas acho que nesse momento atual, nos próximos dois anos, me parece o produto mais óbvio para você ter em carteira. E, obviamente, não precisa ter um produto só. pega da RBR e de alguns outros bons gestores, tenha 3, 4 desses na sua carteira de crédito privado, isento. É um ótimo investimento. Muito bom. Você falou de... Além dos nossos fundos de crédito... Desculpa interromper, você falou sobre 170 mil cotistas. Eu fiquei pensando de um estádio de futebol, não vai caber todos os cotistas. Mas só para a gente imaginar o tamanho aqui, Dan. Isso é muito legal. Acho que nos últimos anos, os fundos imobiliários pegaram grandes cotistas. Então, acho que a indústria toda passou de um milhão de cotistas e quase 20% da indústria investe em algum fundo da RBR. Então, acho que é um privilégio a gente chegar nessa posição que a gente está hoje. E a gente está fazendo eventos como esse encontro aqui que eu estou com você justamente para chegar mais próximo desse cotista que, às vezes, não está acessando todas as informações. Acho que hoje a gente tem vários canais para fazer isso. Tem o nosso site, tem o YouTube, tem o site das empresas que fazem research dos fundos. Acho que tem várias formas de você acessar e conseguir mais informação sobre o produto que você investe. Então, isso é legal. E aí, indo para um outro produto nosso que é listado em bolsa, a gente tem o RBR Alpha, que é um fundo de fundos, que é o RBR F11. Então, esse fundo nosso hoje, basicamente, ele tem metade da carteira dele investida em crédito imobiliário e a outra metade em fundos de tijolo. Então, naturalmente, pelo cenário atual, os fundos de tijolo sofreram bastante. Então, as cotas estão aí na média de 20% a 30% abaixo do valor patrimonial dos fundos, porque com a subida dos juros, esses fundos pagam um rendimento provavelmente menor do que esse CDI mensal. Eles têm um lasto imóvel, o imóvel tem o reajuste por aluguel, do aluguel por inflação, mas no curto prazo ele tem um rendimento mais baixo. Então, às vezes, o pequeno investidor se desespera um pouco e acaba saindo esses fundos que estão pagando menos, mesmo que, no longo prazo, esse fundo provavelmente vai ter uma tira relevante e bem acima do CDI. Então, a gente está nesse nosso fundo de fundos justamente procurando essas assimetrias do mercado, procurando fundos de tijolo que estão muito baratos e que podem render pouco no curto prazo, mas que, no médio e longo prazo, você vai ter um ganho de capital relevante em função dos ativos que estão depreciados. Isso e também investir junto numa carteira de crédito imobiliário que vai dar um bom retorno. Então, essa é a cabeça do RBR Alpha hoje. É um fundo que está pagando também cerca de 10,5% ao ano, isento para o cotista, além de ter esse ganho de capital futuro em várias cotas que ele investe porque os fundos estão depreciados. Então, esse é um pouco do que a gente faz. Além disso, a gente tem dois fundos de renda, que são nossos fundos de logística e de prédios corporativos. É o RBR L11 e o RBR P11. Então, o L de logística e o P de properties, que são prédios comerciais. Então, esses fundos estão em momentos um pouco diferentes. O nosso fundo de logística, o mercado de logística como um todo, na pandemia, teve uma aceleração muito forte das locações e demanda, principalmente pelo e-commerce. Então, o nosso fundo de logística está 100% locado, todos os galpões bem localizados, ou aqui em São Paulo, interior de São Paulo, ou em Extrema, que é uma cidade aqui na divina de Minas com São Paulo, onde tem um hub logístico muito forte. Esse mercado, então, passa por um período ótimo, mas mesmo assim, é um fundo que caiu a cota em bolsa, justamente porque ele está pagando um pouco menos de retorno do que esse CDI mensal. Mas é um fundo que tem muito valor, todos ativos muito bons, locados, e hoje está barato em bolsa. Então, você compra esse fundo hoje, você pegava os valores de metro quadrado dos ativos, dá uns R$ 2.400, R$ 2.500, um metro quadrado dos galpões prontos. E quando, se a gente fosse produzir, comprar terreno para produzir esses galpões, hoje ia custar por volta de R$ 3.000, um metro quadrado. Então, ele está com desconto de 20% sobre o que custa para produzir os ativos. Sendo que os ativos estão todos prontos, locados e muito bem locados, e com o mercado futuro promissor. Então, aí são essas assimetrias que a gente encontra nos momentos de mercado de alta volatilidade, de juros altos, de inflação crescente. Então, esse é um fundo que hoje está barato, na minha opinião, em função desse momento de mercado, e que tem muito valor nas cotas. Falando do nosso fundo aí, o último dos exemplos aqui, que é o RBR Properties, esse é um fundo de prédios corporativos, que sofreu mais na pandemia, eu acho que a gente vem, o mercado corporativo em São Paulo, que a gente está concentrado, e como foi, acho que no mundo todo, durante a pandemia, a gente teve o evento de todos os escritórios ficarem fechados, então, muita gente trabalhando de casa, e, naturalmente, todas as decisões de pegar novos escritórios, de investir em imóveis, para sédios corporativos, foram postergardas. Então, a gente ficou aí um ano e meio, dois anos, onde todo mundo empurrou essa decisão com a barriga. A gente vê, de seis meses para cá, o mercado corporativo em São Paulo andando bem rápido, então, as locações começaram a acontecer, algumas regiões nobres de São Paulo, como é a Faralima, e em torno da Faralima, já estão com aluguéis bem altos, e os prédios mais nobres, com a vacancha baixíssima, aí, por volta de 4, 5%. Mas, isso é Faralima, tá? Outras regiões estão com uma dinâmica diferente, então, é um mercado que ainda sofre os efeitos da pandemia. Então, esse é o nosso... Mas, esse é um fundo nosso que está hoje listado em bolsa, está valendo, acho que, uns R$64, R$65, a cota, também com desconto relevante sobre o valor patrimonial, assim, bem relevante. Você compra esses prédios aí com 40% de desconto sobre o valor que eles valem no mercado secundário, assim, fora de bolsa. Mas, é um mercado com uma dinâmica que está começando a acelerar agora, assim, ele ficou, de fato, dois anos bem de lado, ao contrário do mercado logístico, que ficou dois anos andando muito forte. Perfeito. Muito bom. Bom, até falando um pouquinho aqui para quem não está em São Paulo, mas já está vendo que os escritórios voltaram a ser 120%, né? Povoados. Todo lugar que a gente vai aqui na região já tem restaurante com fila, três horas para você chegar em casa, trânsito, enfim. E aquele discurso que a gente tinha lá em, talvez, março, né? Abril, maio de 2020, acho que rapidamente, né? Falaram, não, porque não vai existir mais Faria Lima, ninguém mais vai voltar para o escritório, vai ser só online, né? Pelo menos, o que eu tenho visto aqui é que todo mundo voltou e mais um pouco, né? Realmente, tudo muito rápido. Aí, Guilherme, uma pergunta que eu faço para você, até hoje, particularmente, a gente teve o relatório trimestral de inflação e acho que essa discussão a gente está na economia aqui no Brasil muito forte e eu queria entender você qual que é o impacto ou qual que é a expectativa que você vê em relação aos fundos imobiliários, né? Porque o Banco Central está passando um recado de que, tentando sinalizar que vai ter só mais um aumento de juros, né? Agora, nessa próxima reunião, me para. Só que o mercado financeiro não está querendo comprar muito esse discurso e fala, não, pode ser que venham ainda novos aumentos. Mas hoje, particularmente, a gente teve uma boa aceitação desse discurso. E aí, pegando todo o cenário, eu queria entender com você, será que realmente é melhor continuar ali nos fundos que você falou ali de papel no começo ou já está na hora de começar a olhar para esses ativos que estão muito baratos que podem começar a se valorizar, voltar a se valorizar, que ficaram realmente para trás? Ou seja, está na hora, resumo da obra, está na hora de voltar para o tijolo ou não ainda, né? Olha, eu acho que é no mínimo a hora de já começar a entrar no tijolo, entendeu? Eu acho que acertar o timing específico, o mês certo, é muito difícil, né? Então, você tem que comprar preço, comprar valor. Hoje, os fundos imobiliários são uma oportunidade. E é diferente, se você comparar essa crise com 2015, em 2015, a gente montou posições relevantes em fundos imobiliários de tijolo que estavam muito baratos. Eles estavam muito baratos, mas a gente ficou, às vezes, dois, três anos sem dividendos nessas posições, porque eles estavam vazios os prédios, porque o mercado estava parado, estava completamente parado. Então, a gente comprou prédios muito bons e baratos, mas ficamos dois, três anos sem receber nada, até que realmente o mercado começou a encher esses prédios e galpões e o dividend yield começou a melhorar. O dividend yield é basicamente o que você recebe de rendimento sobre o papel. Hoje, os fundos de tijolo, você consegue comprar eles com 30% de desconto e eles estão pagando uma renda boa. Estão pagando uma renda aí entre 7% e 10% ao ano. Então, você vai poder esperar para ter esse ganho de capital do tijolo, mas com bom rendimento isento no papel, que pode ser abaixo do CDI no momento, mas se você juntar essa conta do rendimento que você está tendo com o ganho de capital que você vai ter quando esse mercado voltar para o cenário normal, que aí a dúvida é quanto tempo demora para voltar, e eu não tenho essa resposta, mas o que a gente acredita aqui é de que um a três anos ele vai voltar. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade, mas eu acho que é importante o investidor ir com cautela, porque a gente está no Brasil, a gente está vivendo uma guerra, o mundo está com várias instabilidades, então, é um cenário que pode piorar mais antes de melhorar. Então, eu acho que o investidor profissional deveria começar a comprar tijolo agora e ter uma posição grande em papel. E à medida que o tempo vai passando, deveria ir aumentando o tijolo e diminuindo o papel à medida que esse cenário for se confirmando mais calmo, a eleição, essa dinâmica dos juros, a dinâmica da inflação, e começar a melhorar, você vai aumentando a posição de tijolo. Essa é a minha recomendação e o que eu tenho feito aqui nos nossos investimentos na RBR e também na pessoa física. Muito bom. Quando você fala de papel, você tem alguma expectativa até onde pode chegar esse retorno? porque a gente tinha de novo, há dois anos atrás, todo mundo falou aquele famoso retorno de 1% ao ano, esquece, não vai ter mais no Brasil e aí depois de dois anos a gente já está com um retorno de 1%, como você falou, 1 em 10. Você tem uma visão até onde podem ir esses retornos mensais de papel? No sentido que a gente deve ter a Selic ainda caminhando para próximo de 13% e isso talvez ainda impulsou nessa rentabilidade. Qual que é a expectativa? como é que vocês trabalham com essa... Porque o investidor no mundo todo, mas principalmente o brasileiro é muito preso nesse número. Quanto que é a expectativa de receber por mês? Vou falar uma média, mas não é a ciência exata porque depende da inflação mensal, depende para onde vai o CDI, mas o que a gente imagina é que os próximos 12 meses esses fundos de papéis bons vão pagar por volta de 1,20% a 1,30% ao mês isento. Acho que essa é a nossa estimativa. Se os juros passarem de 13% e chegarem a 14% e 15%, acho que daí talvez chegue até mais perto de 1,40%, quem sabe 1,5%. Acho que o cenário base eu diria que é 1,20%, 1,25%, 1,30%. Acho que ia ser para os próximos 12 meses e daí o futuro, daí para frente, vai depender dessa curva de juros e da inflação futura que hoje está difícil de prever. Até para os próximos 12 meses não está fácil, quem diria para daqui a 24, 30 meses. Mas você ter fundos que te rendem inflação mais um spread é sempre acho que um horizonte seguro. Sim, sim. E falando como você falou, a gente está passando por um momento de conflito, de guerra lá fora, a gente está passando por um momento de inflação aqui, lá fora, preocupante. Isso traz alguma preocupação para vocês, tanto em papéis como em tijolo, no sentido assim, será que a gente pode ver esses tijolos demorando para se recuperar? A gente pode ver um cenário ainda de estresse? Você acha que, qual é o tamanho da preocupação para você, para o investidor, que eu sempre falo assim, investimento em fundo imobiliário também é um investimento em renda variável, também envolve riscos. Como é que você vê o cenário de estresse? Ou seja, a gente pode passar por algum cenário de estresse? Talvez não como 2020, mas qual seria o cenário de estresse que vocês estão vendo? Possível, não é? Olha, o que a gente gosta, o que acho que nesses momentos aí, e acho que o Brasil está cheio desses momentos, infelizmente, tem que ser conservador, né? Então, falando de tijolo, os nossos fundos têm uma alavancagem baixíssima, entendeu? Se você tiver dívida nesse momento para comprar ativo com dívida, num momento difícil, num momento que os juros estão altos, num momento que você não vai conseguir fazer uma emissão do fundo e tudo mais, você pode ter um, se se espremer em algum momento, e daí você teria que vender um ativo muito barato ou fazer alguma coisa que seja ruim no momento. Então, a primeira coisa é controlar o nível de alavancagem dos ativos e trabalhar com a alavancagem assim, o mais baixo possível. Aí, pensando nos fundos de tijolo, isso, tá? Pensando nos fundos de papel, acho que o que a gente tem que fazer como gestor, então, a gente investe hoje em, sei lá, 60 operações de crédito. A gente empresta dinheiro para empresas, né? Então, a gente tem que emprestar dinheiro para empresas sérias com ativos com lastro, onde a gente saiba que, pô, se te der um problema numa dessas empresas, um desses ativos, a gente tem a garantia suficiente para receber o dinheiro de volta. Então, a gente brinca aqui, acho que é fácil, você vender dinheiro, né? É a coisa mais fácil do mundo, né? Os nossos fundos de crédito acabam vendendo dinheiro, você empresta dinheiro. Então, a demanda é infinita. é quem é o gestor que tem que controlar qual que é o risco de crédito pagador para você não se colocar numa enrascada. Então, a gente está na RBR com cerca de mais de reais em operações de crédito, nunca tivemos um default e a gente espera que não tenha, mas e se tiver, a gente tem a obrigação de ter lastro suficiente para receber o dinheiro de volta. Então, acho que é, e que as garantias sejam bem amarradas, com advogado correto e não nos coloquem num rolo jurídico numa eventual execução. Então, acho que essa é a cabeça para as diferentes estratégias. Está ótimo. Mas dentro de um cenário de estresse, você acha que, por exemplo, a gente pode voltar a ver algum cenário, vamos bater aqui na madeira, mas um cenário que a gente viveu ali, como você falou, 2014, 15, 16, que para o setor de construção civil a gente teve talvez três anos de recessão. Você acha que a gente pode voltar a ver? Porque eu estou falando o seguinte, a inflação que era para ser 5 esse ano não vai ser 5 nem 6 e talvez 7 ou até um pouquinho acima de 7. Os juros que era para ser 8, 10 já está caminhando para 12 ou 14. Então, a minha preocupação é o setor ter um ciclo longo, mas é a gente começar talvez a entrar num ritmo mais lento no setor, não necessariamente recessão. eu queria saber como você se pode a gente ter mais um ciclo bastante fraco no setor, mas hoje do outro lado na ponta, inclusive, a Caixa acabou de revisar para cima os seus números de financiamento para o setor, falando que vai ser um ano muito bom e a gente está revisando para cima. Enfim, a gente tenta desenhar aqui com argumentos qual é o cenário mais provável, como você falou assim, para 12 meses, 24 meses, sei que é uma arte, mas com todas as informações que a gente tem na mão. Olha, acho que o cenário mais provável é de uma desaceleração no mercado, que já começou a ocorrer, agora não acredito que a gente vai inventar uma recessão profunda hoje, mas pode acontecer. Acho que a situação lá fora no mundo continuar piorando e a eleição no segundo semestre que provoque um clima eleitoral, um clima político muito ruim e que afundir a nossa economia, esse cenário pode acontecer e ter uma chance até que é razoável, então tem que ser colocado na agenda de possibilidades também. Mas o cenário mais provável é de uma desaceleração em função principalmente da questão de juros e inflação que a gente está falando aqui bastante e essa desaceleração acho que ela é um pouco diferente em cada um dos setores que a gente atua. Então falando do mercado residencial de São Paulo, é um mercado que vinha se acelerando forte nos últimos dois anos mas vinha em patamares saudáveis. Então as empresas estão todas as empresas de capital com balanços bons as empresas estão sólidas a maioria com caixa líquido pouca gente não deu nem muito tempo de fazer besteira nesse último ciclo porque ele durou muito pouco entendeu? Então vai ter uma desaceleração o poder de compra das famílias diminui quem estava comprando apartamento vai acabar querendo esperar uma oportunidade ou comprar só realmente se achar então aquela compra de investidor especulativa fatalmente diminui um pouco com isso o mercado fica mais calmo entendeu? Mas eu não acredito em uma recessão profunda mas eu acho que para quem tem capital ou investidor ou até fundos como a gente eu acho que é uma boa oportunidade para investir nesses desde que você tem aí uma margem de manobra maior e possa esperar um pouco mais para o mercado melhorar e você lançar o produto. Falando do mercado de escritórios essa crise nossa começou antes acho que a alta de juros não muda esse mercado de escritórios eles aceleram um pouco a economia talvez leve as empresas a embarrigar um pouco mais a tomada de decisão mas como tinha muita coisa represada da pandemia eu acho que esse é um mercado que mesmo com esses juros alta e inflação alta vai acabar acelerando com relação aos últimos dois anos porque nos últimos dois anos eles ficaram basicamente parados então é um mercado que tende a retomar aí falando de São Paulo aqui das nobres mesmo as outras regiões de São Paulo acho que é um mercado que tende a ter uma absorção líquida de escritórios positiva no primeiro trimestre já foi assim a gente espera que os próximos trimestres também tenha mais gente locando o escritório do que devolvendo e falando do mercado logístico acho que a dinâmica é uma desaceleração acho que forte mas porque ele vinha muito, muito, muito forte então mesmo desacelerando continua sendo um mercado positivo é um mercado que tem demanda por áreas é só que não vai ser aquela demanda maluca do ano passado da pandemia que o pessoal alugava galpões de 100 mil metros se alugando espaços pequenos então é um mercado que continua acho que é um mercado mais racional vai colocar colocar coisas próximas de São Paulo próximos dos principais centros mas é um mercado que para os próximos eu diria muitos anos vai ter uma absorção positiva então eu acho que a gente vai viver um período mais soft mas não vai ser aquela crise desesperadora que a gente viveu em 2015 e que durou o que você falou três anos de PIB negativo e com mercado muito negativo então acho que na nossa cabeça esse é o cenário mais provável mas não dá para descartar o cenário pior que esse então na hora de tomar decisão de investimentos a gente roda os dois cenários o que a gente acredita que seja mais provável e o cenário 2015 de terra arrasada para a gente saber nesse downside o que aconteceria muito bom e falando um pouquinho das novidades de vocês de RPR eu estou pensando aqui até na questão de estratégia depois você me corrige se eu tiver errado eu não tenho essa informação se vocês estão com um pipeline de captação enfim é essa informação que eu queria saber olhando para a captação se você fosse fazer se vocês estão fazendo é melhor fazer uma oferta agora naquilo que tem demanda que você falou que a gente falou aqui que é de papel enfim tem muito investidor procurando ou é melhor fazer uma oferta naquilo que está barato ou seja vamos aproveitar e caçar ativos bons que estão baratos aí a gente pode encontrar como você falou facilmente 20% desconto bons ativos enfim são duas perguntas vocês estão fazendo e se vocês não estão ou irão fazer aonde você acha que pode ter uma preferência por fazer uma oferta agora uma captação agora olha acho que as nossas principais frentes de captação esse ano vão ser no internacional eu não falei aqui que a gente faz mas a gente também faz investimento imobiliário lá fora nos Estados Unidos em Nova York então a gente vai captar um fundo novo para investir em Nova York que é uma estratégia que a gente tem feito já há 4, 5 anos capta de aqui também mas tem muito investidor brasileiro que tem dinheiro lá fora então você fala com o investidor aqui mas ele tem o capital lá fora mas também tem plataformas locais que estão dando acesso para investidores em reais mesmo para investir nesse fundo nosso então lá é um mercado muito sólido a gente veste uma classe de ativo que se chama multi-family que são apartamentos residenciais para renda em Manhattan e no Brooklyn então essa é uma tese que a gente acha que faz todo sentido e continua fazendo acho que é uma boa diversificação de moeda para os investidores brasileiros e estando aí na principal cidade talvez dos Estados Unidos ou quem sabe do mundo assim então é um centro de referência a gente está em uma estratégia que continua sólida mesmo durante a pandemia e agora com um aumento que sofreu obviamente os aluguéis residenciais sofreram na pandemia mas ele voltou muito rápido já a patamares superiores da pandemia e é um mercado que os aluguéis residenciais lá nos Estados Unidos eles são anuais então ele acaba apresentando uma proteção muito grande para a inflação porque se tem uma inflação é porque a demanda está crescendo você consegue reajustar o aluguel muito rápido porque ele é anual então com isso vamos ter um head inflacionário interessante então essa é uma estratégia que a gente está captando e a outra mais óbvia são os fundos de papel aqui locais porque a gente continua o que aconteceu quando o mercado dos juros sobe muito e a economia fica meio travada que nem agora os bancos eles secam muito a liquidez do mercado então com isso as gestoras de crédito tomam um papel relevante hoje em dia porque elas tem um capital para emprestar que antes ficava 100% na mão dos bancos então a gente acaba conseguindo originar boas operações com boas garantias e com boas taxas então esses momentos de crédito mais apertado que nem agora são bons momentos para originar operações interessantes de crédito então eu acho que o crédito acaba sendo um desses poucos mercados onde você consegue captar dinheiro no mercado ruim e investir bem no mercado ruim entendeu eu acho que os fundos de tijolo como você falou estão baratos mas a gente não consegue é muito difícil levantar dinheiro para investir em fio de tijolo hoje a gente faz com isso para mandatos exclusivos que a gente tem de fundos de pensão e alguns clientes institucionais que tem essa cabeça contra a cíclica mas para levantar para levantar um fundo de pessoas físicas de tijolo nesse momento seria muito difícil apesar de o que você falou às vezes o bom momento para investir é um momento difícil de captar por essa estratégia então acho que tijolo está um pouco nessa categoria agora e crédito não acho que crédito você consegue realmente hoje levantar o capital não é fácil mas é possível e investir bem nesse momento então por isso aí acho que tende a ser a estratégia para se focar em novas aquisições novas captações esse ano muito bom e só para terminar teve uma uma classe aí posso dizer assim de fundos imobiliários que você não citou que são os fiagros eu queria entender se vocês estão olhando para esse mercado gostam ou não gostam não é especialidade enfim ou me corrija se você estiver errado se você realmente você já tem algum produto nesse segmento a gente não tem produtos de fiagro nem produtos de infraestrutura esses produtos a maioria deles não todos eles tem uma dinâmica parecida com os fundos de papel então na prática esses fundos acabam fazendo uma captação para emprestar dinheiro em empresas relacionadas com agronegócio então hoje acho que também não é estratégia que a gente faz a gente olha para no futuro de repente fazer mas no momento a gente não tem uma equipe focada nisso mas parece uma boa estratégia porque hoje você tem o agro vai muito bem mas o agro tem um pouco de crédito subsidiado que acho que esse governo diminuiu então foi bom porque acho que acaba melhorando a saúde financeira do sistema inteiro mas acabou também isso acaba gerando mais espaço para os fundos então é uma classe de ativos interessante e é um fundo de papel com laço em agro acho que se encontrando essa análise a grande maioria dos fundos atuam nesse sentido está ótimo Guilherme eu sempre falo que um bate-papo bom passa muito rápido muito obrigado pela entrevista pela toda essa aula queria que você aproveitasse e deixasse também o canal de comunicação talvez a melhor a melhor forma de encontrar vocês talvez seja na própria bolsa investindo de fato procurando ali como você falou com poucos reais você consegue acessar mas deixa o canal o e-mail o site aí de vocês para quem quiser conhecer mais a gestora como você falou uma gestora muito grande muito ativa e bem completa focada nesse segmento e vamos marcar novos encontros atualizando seja com juros em alta em baixa acho que nesse mercado sempre tem boas oportunidades principalmente acho que o investidor brasileiro adora investir em imóveis mas realmente precisamos conhecer opções que eu digo mais inteligentes de certa forma diversificar enfim liquidez depois a gente deixa para um outro momento mas com certeza os fundos imobiliários tem um longo caminho ainda para crescer exatamente acho que os fundos imobiliários estão ficando aí cada vez mais complexos o que é bom lá fora a gente investe nos REITs que são os fundos imobiliários americanos você tem a gente aqui fala em papel e tijolo os REITs americanos devem ter umas 18 classificações diferentes então tem REIT de infraestrutura de antena de celular tem REIT de multifamily de single family de lazer de hotel e de tudo mais então a gente espera que o nosso mercado vai ganhando profundidade e complexidade e daí cada vez mais é importante você seguir acompanhar bons gestores para tentar fazer essa seleção profissional e ajudar o investidor a escolher o melhor momento o melhor papel o melhor veículo para se investir então conte com a RBR a gente está aí tem o nosso site é rbrasset.com.br a gente tem a página no instagram arroba rbrasset tem também no youtube e estamos aí disponível para vocês tirarem dúvidas nosso canal de RI e tudo mais então obrigado foi um prazer aqui participar do programa e quando vocês quiserem falar mais coisa tiver mais dúvidas por favor chame a gente será um prazer participar novamente com certeza muito bom obrigado muito obrigado agradeço todo o time da RBR Guilherme vamos marcar mais vezes uma ótima noite obrigado vocês um abração obrigado é isso aí pessoal esse aqui foi o nosso BMC Talks especial para a gente conversar aqui com o time da RBR Asset como o Guilherme deixou rbrasset.com.br também pelas redes sociais só procurar o time tirar todas as dúvidas não deixe de conhecer todo o time para essa diversificação no seu portfólio as taxas estão muito boas muito atrativas a gente tem recomendado cada vez mais aqui para os nossos investidores que nos acompanham tá certo falamos com Guilherme Bueno Neto que é um dos sócios fundadores gestores aí do time da RBR tá certo tenha uma ótima noite lembrando que você sempre pode acompanhar o seu BMC Talks pela sua plataforma de podcast preferida é só procurar lá BMC Talks comigo com o Marcos Aravali você acha os programas anteriores tá certo é isso aí a gente se vê aqui na semana que vem no BMC Talks e também aqui na nossa programação da BMC News lembre também de visitar o nosso portal bmcnews.com.br tá certo tenha uma ótima noite para quem está aqui ao vivo e a gente se vê em breve pessoal até mais tchau 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 tchau